Música Salve galerinha do Youtube, bem vindos ao nosso canal Hoje a gente vai fazer um negocinho diferente com o Atini 85 Vamos estar utilizando um display 16x2 mais um teclado no Atini Utilizando apenas 3 pinos do microcontrolador Até porque ele não tem muitos né Ele tem somente 6 pinos úteis aí Tem o positivo e o negativo Belezinha Está aqui o nosso Atini, nosso display e o teclado Vamos estar utilizando o mesmo circuitinho de múltiplos botões Uma porta analógica Belezinha Para poder ligar o display eu vou precisar do circuito integrado Controlador de I.O.I.2C PCF 8574 Está o exemplo dele aqui do Proteus E as ligações dele são bem fáceis né P7, P6, P5 e P4 vai ali nos D's Do nosso display junto com o RS, o RW e o Enable Belezinha Vai ali no P0, P1 e P2 Que nem o pessoal está vendo aí A gente vai configurar o endereço todos ali no positivo A gente junta tudo e coloca no positivo É o endereço do nosso display Aqui é a comunicação I.O.I.2C né O SCL e o SDA precisa de resistores de pull up São ligados ao positivo Resistores aqui de 4K7 Pode usar 10K também ou nem usar Mas é um pedido do fabricante né Então vamos obedecer aí O SDA vai no P0 SLC vai no P2 E o P3 a gente vai utilizar como analógico Que vai estar ligando ali no nosso teclado Belezinha, vamos estar utilizando o mesmo código do tutorial passado Joia, joia, tudo configurado Agora a gente vai para o sketch Primeiramente né Depois de configurar o Atini85 Tem que vir aqui e escolher ele né Atini85 Processador Atini85 Belezinha, que nem a gente fez nos tutoriais iniciais Vamos adicionar uma biblioteca Vamos buscar ela né Baixar ela aqui no sketch Vai ser a biblioteca Tini, Liquid, Crystal, I2C Belezinha Só escrever aqui O pessoal baixa a mesma versão aí 1.1.4 Já instalei a minha Depois de instalada a gente vem aqui em incluir biblioteca Vamos procurar ela aqui Está bem embaixo Tini, Liquid, Crystal, Underline, I2C Belezinha Está adicionada ali Eu já vou deixar os pinos preparados Para a gente utilizar o nosso sisteminha de botões O número de botões Vão ser 12 né Que é o nosso teclado Pode ser aquele coloridinho de plástico O pessoal encontra aí no Mercado Livre né Belezinha A entrada vai ser o pino 3 Pino analógico do nosso Atini Vamos estar criando aqui o nosso objeto Que nem a gente faz com Liquid, Crystal Só que nessa versão a gente precisa indicar o endereço Endereço é 0x27 Belezinha Depois o tipo do display Que é 16x2 E jóia, jóia Está criado aí o nosso objeto Aqui a gente inicia né Lcd.init Vamos limpar o display Se caso tiver alguma sujeira Lcd.clear E vamos preparar o cursor Para poder escrever o primeiro texto né Vou fazer uma mensagem aí de boas vindas Começando ali na coluna 3 Na linha de cima A linha 0 Vou pedir para ele escrever aqui Atini 85 Só como exemplo E a gente vai fazer um teste Carregar o código aqui Eu estou utilizando o sketch Antigo do Arduino Belezinha Vou pegar aqui o código Código X Salvar aqui no nosso Atini simulado E vamos fazer um teste Para ver Belezinha Apareceu ali o texto Para a gente Já está tudo funcionando né O pessoal é só fazer igual em casa Beleza Bom, agora a gente vai ligar O nosso teclado né Vamos tentar pegar Todos os números ali Utilizando a sequência De resistores Que a gente fez No tutorial passado Então eu vou criar As variáveis Aqui De tipo byte Valor Do resistor igual a 10 O nosso resistor de 10k Aqui a gente vai criar A variável média Que é o valor Do resistor dividido Pelo número de botões Um 10k Pelo número de botões Vamos fazer 12 frações né De 10k Vamos criar Nossa funçãozinha Analogo Read Underline bt né Que a gente aprendeu Nos tutorialzinhos passados Ela vai pedir um atributo De tipo byte E beleza Agora a gente já tem O nosso valor Temos a nossa média A nossa função E o pino de entrada Que é o pino 3 ali Belezinha Vamos continuar aqui Vamos escrever a função Do zero né É rapidinho O pessoal continua pedindo O código aí Gente Vamos digitar junto Se não Não adianta nada né Copiar e colar Não é programar Belezinha Analogo read Underline bt A variávelzinha Aditivo byte Vamos criar O nosso vetorzinho Que vai guardar As posições Dos nossos resistores Os valores aí Ela vai ter O tamanho Da quantidade máxima De botões Que são 12 Então a gente vai pegar Os 12 valores Aqui novamente 468 490 515 551 582 617 669 716 770 853 931 E 1023 São os valores Que a gente pegou No tutorialzinho passado Beleza Vou manter tudo igual Beleza São 12 valores Um para cada botão A gente vai criar O nosso campo né Que vai ser igual A diferença Entre a posição 1 E a posição 0 Do nosso vetor É o nosso campo Vai dar 11 R De tolerância Belezinha A gente já sabe Que os resistores Não são exatos E aqui eu vou pegar Os valores O que vai vir Da nossa entrada analógica São aqueles valores Lá em cima E aqui embaixo Vamos fazer Nossa condição Se caso O valor estiver Nessas estimativas Do botão Que a gente pressionar Vai ser ali o BT Entre o valor Menos o campo E entre o valor Mais o campo Também eu vou verificar Se o valor É a primeira Se o valor For maior Primeira posição Menos o campo A gente vai retornar 1 Quer dizer Que a gente encontrou O botão escolhido Caso não Ela vai retornar 0 A gente não encontrou Nada Belezinha Bom A gente precisa Registrar Esses valores São 12 valores Então eu vou criar Um laço for Que vai fazer As 12 verificações Uma para cada botão Que a gente tem O i Começa com 0 Até o número máximo De botões E mais mais Eu vou estar Chamando o analog Readpt Enviando O valor Que a gente Está pesquisando Se ele retornar Verdadeiro Se ele retornar 1 Quer dizer Que a gente encontrou Aqui é Resistor Está faltando Um S Deixa eu ver Se tem mais erros Ah sim Análogo Está faltando Um parênteses Um parênteses Belezinha Bom Vamos testar Aqui Exibiu ali a tire Vamos testar O nosso teclado Opa Não está funcionando Não Vamos ver O que deu errado Aqui Está faltando Aqui o delay Para não ir muito rápido Assim A sequência Dos botões É invertida Então para desinverter Só vou colocar O número máximo De botões Menos o i Dessa forma A gente inverte A sequência E aqui Eu não posso Guardar valores Maiores que 256 Em 1 byte Vou ter que trocar Tudo aqui Para inteiro Aqui é 468 Já estourava É bom a gente Tomar cuidado Sempre lembrar disso O byte É para economizar Mas nesse caso Não dá para economizar Trocar todo mundo Aqui para inteiro Joia Joia Belezinha Vamos testar agora Que agora vai funcionar Atinha 85 Vamos testar o teclado Joia Joia Funcionando aí 1 2 3 4 5 Joia Joia Testar todos É isso aí Aqui na estrela Aparece o 10 O 0 Aparece o 11 E no joguinho da velha Aparece 12 A gente pode tratar Esses botões Para ele retornar O que a gente quer Aqui ele está Acumulando números Mas É só um exemplo A gente já fez Várias coisas Com o display O pessoal já está Crack Então vamos aqui Criar condições Para tratar Aqueles botõezinhos Bom, eu vou colocar tudo Dentro de uma variável Vamos chamar aqui Resultado E eu vou colocar aqui O número de botões Menos 1 Fica mais simples Belezinha Se caso o meu resultado For igual a 10 Quer dizer que é o asterisco Então eu já vou pedir Para ele exibir direto O print Do asterisco Belezinha Uma string aí Fazer o mesmo Para o 0 Quando for o número 11 É o 0 Então eu vou colocar 0 E por último aqui O 12 Eu vou pedir para ele exibir A hashtag Belezinha Ainda mais uma condição aqui Se caso não for nenhum Desses daí Quer dizer que são números normais Então eu vou pedir para ele exibir Simplesmente O resultado Beleza É isso aí Tem que colocar aqui O set cursor A posição lá em cima Não pode estar embaixo E aqui eu vou remover Essa limpeza aqui De linha Que não deu certo Belezinha Bem simples o código Vamos testar para a gente Ver se funciona Com apenas 3 pinos Do nosso Arduino Ou do Atini A gente consegue controlar Esse monte de coisa aqui São 12 teclas Mais o display E 16 por 2 Belezinha Atini 85 Está recebendo aqui Os valores Aqui eu escolho O asterisco Se eu clicar no 0 Retorna 0 Se eu clicar aqui Ele retorna Joguinho da velha Belezinha Bacana né Facinho Só baixar as bibliotecas Direitinho lá E é isso aí Espero que o pessoal Tenha gostado Tenha entendido Quem gostou Dá um like E até a próxima Galera Com mais vídeos De programação Belezinha Pessoal Posta aí embaixo Nos comentários O que quer ver Eu estou ficando Sem ideias Já Valeu Até a próxima Tchau Tchau Tchau